Então agora a gente vai terminar o nosso almoço com os vegetais. Isso daqui é um pouco de buttermilk, que estava aqui na roda e entrou na dança. A gente vai começar cozinhando as coisas que demoram mais para cozinhar. No caso aqui é o inhame. O inhame tem essa meio babinha, isso daí é um pouco adstringente. Depois a gente vai entender melhor as propriedades disso. A gente vai cozinhar as coisas todas juntas, mas em uma velocidade diferente. Tem gente que vai ficar mais tempo cozinhando, porque precisa de mais metabolismo fora do nosso corpo, para o nosso corpo dar o metabolismo bem. Ah, mas eu comi inhame cru, no suco verde, em inhame cru, não sei o que é. Mas agora a gente já comi uma tapioca no meio do caminho, ainda vai ter o laço, não sei o que e tal. Então, o que o inhame antes a gente tinha agne, agne numa boa para metabolizar aquilo, agora já não tem tanto. Ver como é que o ayurveda é um negócio interessante, assim. A mesma comida, no mesmo dia, duas horas de diferença, já rola alguma consideração específica. Então, aqui o buttermilk vai cozinhar isso de uma forma que, aos poucos, vai secando e tal, mas vai ter, se ressaltando as propriedades adstringentes e leves do sistema. Vamos botar isso daqui com mais emoção ali embaixo. Pronto. Isso, o inhame foi na frente, porque ele precisa de mais tempo de cozimento. Enquanto isso, eu vou pegar o gui que estava nessa vasilha grande de reserva e passar para o que a gente costuma usar normalmente. Como o gui nessa temperatura, que não é de verão, ele tende a solidificar, é importante botar uma vasilha onde você consiga botar uma colher dentro. Se for uma garrafa dessa, ela é boa para estocar, mas não exatamente para utilizar no dia a dia. Então, aqui, eu particularmente não sinto necessidade de lavar uma tigela de gui de uma vez para a outra, porque, assim, a princípio você pode deixar isso uns três anos numa boa fora da geladeira, sem que isso seja um problema. Fica numa cor dourada bonita, né? Então, aqui, nem tudo soltou, tá vendo? Uma parte ainda estava meio sólida, depois ele não vai solidificar de novo. Aí, eu considero, pessoalmente, que esse gui velho, vamos chamar assim, ele primeiro não é velho, tá? Porque ele ainda tem menos, sei lá, de dois meses. Eu poderia comer isso daqui a três anos sem o menor grau de consideração. E, além do mais, agora a gente não tem mais nenhum gui antigo aqui, no sentido mais categórico. Porque ele não chegou a passar do prazo de validade dele, que é meio que indefinido no nosso padrão. E, também, ele agora está uniforme com esse que está aqui. Gente, lavar a panela de gui é um negócio chato pra cacete. Demora pra caramba, só com água quente e tal. Então, se você deixa uma só pro gui, eu acho mais inteligente fazer assim, tá? E aí, você, quanto mais sólido ele está, mais fácil você pegar com uma colher mesmo, e aquilo dali ser simples de fazer. No nosso caso, como ele ainda está muito líquido, a gente vai fazer assim. O gui, ele ressalta muitas propriedades terapêuticas dos alimentos, e faz com que tudo no teu sistema seja mais bem absorvido. Principalmente os efeitos terapêuticos que a gente quer. Então, essa receita dos vegetais no Batermilk é uma invenção desse momento, não estava muito no script, não, mas vamos nessa. Tá? Aí, aqui foi... Ah, a culinária é bom assim, tá, gente? Você tem que ter uma mente meio aberta, se ficar muito receitazinha fechada, a culinária não se mexe, você tem que, às vezes, ser um pouco ousado. Tem chance de funcionar, não parece ser uma ideia muito estapafúrdia, vai lá. Aí fez agora, o inhame já deu uma adiantada, né? A gente agora vai pegar... Nossa, tem um pedaço de cenoura. Hum, pronto. A cenoura. Ok? Estamos fazendo aí uma galera. Aqui já tem vegetal pra caramba. A princípio, essa quantidade de vegetal que está aqui já daria um bom resultado. Não precisaria de muito mais, não. Mas, como é vegetal, dá pra ficar de um dia pro outro, não avô, vai entrar o rabanete aí na roda também. O que a gente quer? A gente quer que os atributos doces se transformem em atributos adstringentes. Ou seja, tudo aquilo que dá água na boca, a gente quer transformar pra que seja um negócio maiszinho. Então, quando a gente cozinha isso daqui, esse atributo de ser uma coisa muito rica em água e tal, e ser uma coisa que ainda está muito difícil de digerir, a gente está deixando ele mais fácil de digerir. Ok? Então, a gente tem um ritmo. Foi um, foi outro, foi um, foi outro. Enquanto isso, a gente vai esquentar uma coisa ali, fazer o outro. Na cozinha, pras coisas funcionarem de uma maneira mais ou menos rápida, você precisa ser multifuncional. Enquanto uma coisa está fazendo, você está resolvendo a outra, uma coisa está fazendo, você está resolvendo a outra. A questão agora é, como é que a gente vai temperar isso daí? Aí, a princípio, a gente não botou o missô, que é a forma como eu salguei as outras coisas. A gente vai botar um negócio que se chama gersal, que é uma mistura de gergelim, que é bom para o final da refeição. Com sal, que também é bom para o final da refeição. Tá? Então, o negócio está andando. A gente está indo atrás. Cozinha assim, a panela vai, a gente vai atrás. Isso vai dar um cheirinho bom, com o gui que está ali também, já fica tudo bem. Você pode comprar gergelim preto, em três partes e um... Bate o sal grosso antes e uma parte. Mistura e isso é uma boa forma de temperar a sua comida de uma maneira inteligente. Tá? Então, agora está indo. Ah, se fosse no verão, podia comer mais cru? Podia comer mais cru no verão. Mas essa época que está mais invernosa, não convém tanto. Aí, o que a gente vai fazer agora? Ainda está quente. E para, tipo, sei lá, julho que a gente está, está muito quente ainda, para ser julho. Isso significa que quando chegar no verão, esse ano, a galera vai estar irritadaça. Porque, tipo, não teve inverno para esfriar a cabeça. Então, a gente vai botar um tempero para corrigir, que é erva doce. Pô, mas erva doce, é erva doce fazer o quê? A gente aqui é amigo de todos os temperos. Se tiver que botar canela no arroz, põe. Ah, mas aí fica arroz doce. Não, só fica doce se você botar o açúcar. A gente não tem essa concepção tão rígida do que é comida de doce, do que é comida de salgado. Por exemplo, se hoje estivesse mais frio, aqui entra uma orégano, usando. Então, isso daqui, o erva doce também tem um atributo adstringente importante. A gente está fazendo aqui o final da refeição. Quando terminar isso daqui, se quiser, já estiver sentindo com sede, ou algum grau de sede, toma um buttermilk logo no final. Se não, espera uma meia horinha. E aqui é a hora de levantar da mesa. Você toma um buttermilk só para dar aquela última entrada. Então, botou um pouquinho de sal, botou o guia aqui. E a textura dela já não está ficando mais com aquela cor tão forte. Está ficando uma cor mais apagada. Isso significa que ela já está absorvendo bastante água. Ok? Então, agora, por último, olha o cheirinho. Cheiro bom. Esse cheiro é o cheiro do sol de rocha. Ele cheira um pouco de enxofre. Sofre. Mas ele tem uma capacidade de fazer a gente sentir os outros paladares fantásticos. Tá? Só um instantinho. E aqui, agora, foi o rabanete. Então, fechamos a conta dos legumes. Ah, mas tinha a couve cortada ali. É paciência. Já tem coisa demais aqui. Tem que ter um bom senso, assim. Nem tudo que você pré-preparou antes, você tem que usar de uma maneira perimptória. Ok? E o buttermilk, que estava ali sendo a aguinha, já está evaporando todo. Só que as propriedades dele passaram para o Gui. O Gui vai ficar na panela. Ele vai ficar na comida. E o que era o buttermilk saiu. Então, olha só que inteligente. A gente pegou as propriedades do buttermilk que a gente quer. É deixar a refeição mais leve. Jogou isso para o Gui. Fez um pit stop no Gui. O buttermilk saiu de cena. O Gui resolveu a parada dela ficar ali. A gente medicou. Isso que a gente não é ver. A gente transmite uma propriedade da outra através do processo de cozimento. É o processo da ordem. Esse cheirinho do sol de rocha do Himalaia é uma coisa que você precisa se acostumar. Nem é uma coisa, assim, muito necessariamente interessante no primeiro momento ao paladar. Porque a gente não está muito acostumado. Mas depois de um tempo você passa a curtir. Ok? Aí, assim, bom, aqui tem uma alimentação boa para um pita. Mas, assim, para uma galera patinha e tal, não está esse calor todo. Não está esse calor todo porque eu sou pitão e estou cozinhando. O pessoal não está, pô, mas esse calor é esse que ele está sentindo. Então, vamos botar um pouquinho de alecrim, alguma coisa assim, só no finalzinho em cima do prato. E aí vai dar o último ajuste. O gengibre acabou não entrou. Ah, é o gengibre. É, o gengibre. O gengibre vai ser super bom para isso daqui. No final, você terminar a refeição com uma sensação de leveza no que você está comendo. Está bem picadinho assim. E o gengibre pode entrar bem no finalzinho mesmo. E ele é muito forte. Quanto mais você deixar o gengibre cozinhando, mais o gosto dele vai passar. Tá? Então, aqui ele vai ter um efeito assim, daquelas balinhas de gengibre e tal. O que é que isso é importante? Vai terminar a refeição e você está super leve. Você não tem uma sensação de pesado e tal. Olha como é que fica bonito. E tudo dentro de uma peixe de vaiorética. Só tem que tomar um pouco de cuidado com o inhame, tá? Porque o inhame, mesmo que a gente tenha botado o inhame no início, não necessariamente ele cozinhou tudo o que precisava. Se ele não cozinhou tudo o que precisava, a gente põe um pouquinho mais de água. Não tem problema. Ou, já que a gente está fazendo na onda do buttermilk, vamos experimentar a nossa versão hoje de legumes ao buttermilk. Invenção do dia. Aí, agora eu acho que vai dar tempo do inhame dar o que ele precisa da última... Se não, a gente põe mais água, põe mais buttermilk do que precisar. Olha o cheiro, como fica mais forte. Esse é o efeito do gui, que mobiliza aquilo, disponibiliza. Quem quer correr o risco de experimentar o inhame? O cheiro dá bem bom. Olha, o abanete. Bom. Deixa eu ver. Acho que não é. Bom também. Gostinho de arvador suave. Ah, mas você está comendo isso no início, não era para comer no final? É, era para comer no final, mas assim... Para experimentar, ninguém vai morrer. Agora o inhame. O inhame é a prova dos nove. Quando o inhame estiver bom, o resto está bom. Uhum. E aí a gente vai pegar o panir e dar a última apimentada nele. Quase bom. Quase bom. Ainda está um pouco fazendo... Seguindo pequeno ainda. Está um pouco cru. Ah, mas o pessoal do cru come cru mesmo. É, mas a gente está seguindo uma linha onde o ideal é facilitar o processo de metabolização do sistema. E aí agora a gente vai, quando terminar ele, dar uma abafada. Botar, de repente, um pouquinho de shoyu só para dar um salzinho e deixar ele descansando ali dentro. Porque ele vai continuar um processo de cozimento suave. E aí esse último cozimento já dá conta do recado. Achar a tampa dela. Bom, onde será que foi parado? De repente a gente consegue usar isso daqui. Dá para abafar. Uhum. Abafa o caso, abafa o caso. Vamos lá. Ó, o inhame querendo se manifestar, tá bom? Tá bom. Já está perdendo aquela característica de nhaquinhaquinhaque. O gengibrezinho está dando conta do recado. E já está começando a queimar a panela. Opa, sinal de parar. Parou. Muito bem. Agora a gente vai começar a arrumar as coisas, finalizar tudo. E aí se a gente estiver com fome, a gente vai fazer o laço. Para assim ser um, 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 de novo, o tempo do pita pensar de novo na vida. E poder ajeitar as coisas, tá? De repente dá uma pré-ajeitada nas coisas aqui. E o laço é um negócio que a gente faz em um minuto e então está pronto. Beleza? Ótimo. Vai ralar o coco para fazer cocada. Vai ralar o coco para fazer cocada.